Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Professor Luís Barandas e na sua pessoa também a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Sr. Professor, no Orçamento de Estado, o PS votou contra a inclusão no Plano Nacional de Saúde da vacina do rotavírus, da meningite B e do HPV para rapazes, porque entendemos não dever interferir nas boas práticas na saúde que devem estar confinadas a comissões técnicas independentes, que são constituídas por pessoas com conhecimentos científicos, específicos e especializados, nomeadamente na área da vacinação, que nós não possuímos. Defenderemos sempre uma melhor cobertura vacinal, que para nós será sempre muito positiva, mas com todo o respeito pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, nós não podemos escamotear que as decisões da Direção-Geral de Saúde e o Plano Nacional de Vacinas são direcionadas para a população em geral ou para grupos de risco. Enquanto que as prescrições médicas de vacinas, e penso que será aqui que se insere a recomendação da Sociedade Portuguesa de Pediatria de janeiro de 2018, é uma decisão personalizada. O nosso Plano Nacional de Vacinas tem uma taxa cobertura que é, de facto, um referencial em termos mundiais e tem um objetivo e um papel fundamental, que é, obviamente, mudar as dinâmicas da doença. E, portanto, nesta perspectiva e tendo por base este que é o objetivo do Plano Nacional de Vacinas, nós consideramos que as políticas vacinais devem estar adestritas a comissões técnicas independentes e à Direção-Geral de Saúde. E a Direção-Geral de Saúde faz uma monitorização e um acompanhamento permanente da situação epidemiológica no país. E fala, nomeadamente, conforme aqui foi dito pela Senhora Diretora-Geral da Saúde, fala também relativamente a estas três vacinas. E depois, de acordo com esta avaliação epidemiológica do país, estas comissões técnicas independentes das vacinas e a Direção-Geral decide a inclusão ou não de determinadas vacinas no Plano Nacional de Vacinas em função de determinados ítems. E, portanto, a primeira questão que eu lhe colocaria é se, quando a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda estas três vacinas, entre outras, mas estas três especificamente, se tem em consideração aqueles que são os ítems que a Direção-Geral tem para a inclusão num Plano Nacional. Primeiro, a carga da doença medida pelo peso da gravidade, a prevalência, as sequelas, a transcendência social, a vulnerabilidade da vacina, a duração da imunidade, as características de cada uma destas vacinas em termos da eficácia e da efetividade e a concordância da vacina com estirpes circulantes em Portugal. Depois, sabendo nós que o Plano Nacional de Vacinas é direcionado a grupos inteiros de população, que contém estratégias específicas para grupos especiais com necessidades diferentes, que têm ainda impacto na saúde pública. A questão aqui também é se, quando fizeram esta recomendação, se também ponderaram estas questões. Depois, na vossa recomendação de janeiro de 2018, recomendam estas três vacinas, mas reforçam muito a ideia de que a decisão de administração ou não destas vacinas deve ser sempre discutida com o médico assistente. Se há ou não também aqui, há alguma discordância com aquilo que é a integração das vacinas no Plano Nacional de Saúde, de vacinação. E, por último, Sr. Professor, faça tudo aquilo que foi dito à volta desta aprovação em sede de orçamento, algumas das vozes que vieram a público, e acho que é importante nós também esclarecermos, e para que isto fique muito claro, nomeadamente o epidemiologista, o professor Manuel Carmo Gomes, que integra a Comissão Técnica de Vacinas. Uma das coisas que assumiu publicamente é que a integração destas vacinas no Plano Nacional de Vacinação se traduziria numa vulnerabilidade ou numa cedência aos lobbies da indústria farmacêutica. Por outro lado, a ex-ministra Ana Jorge também se mostrou muito preocupada e assumiu que, efetivamente, tenha havido, já há uns anos, a esta parte, alguma pressão para ser administrada a vacina da meningite B e, muito mais recentemente, a da HPV para rapazes. Também gostávamos de ouvir relativamente a isto. Muito obrigada. Obrigada.